Nariz entupido no bebê quando chega a noite. Meu bebê de um, dois, três meses, entope o nariz, fica com o nariz um pouquinho entupido e faz até um fungado, um ronculzinho à noite. Às vezes eu acho que quando a temperatura cai na minha cidade, é mais frio à noite. Eu fui até no médico e me disseram que era rinite. Bem gente, rinite alérgica, eu poderia desafiar e ousar que não dá para a gente fazer a afirmação de doenças atópicas, rinites, num bebezinho dessa idade, um mês, dois meses, é muito e com um sintoma tão pobre. Precisamos falar uma observação que é a região nasal, ela é extremamente enervada. O bulbofotório, que é um pá craniano aqui, bem grande, um nervo bem espesso, ele vai sair em cima da cavidade nasal. Por isso que o nariz ele é tão enervado e tem muitos vasos, então a região é enervada e irrigada. Por isso tem um sistema neurovascular. Esse sistema neurovascular, o conjunto de nervos e vasos, eles controlam o fluxo sanguíneo aqui na região e a sensibilidade. Então queda de temperatura, tudo isso, qualquer cheiro forte, vai provocar sintomas. Você pode espirrar, você pode ficar com o nariz mais entupido, tem uma sensação até um pouco de secreção discreta. Isso é uma resposta fisiológica do seu corpo. Então é bem possível que bebês fazem isso, que estão ainda em processo de adaptação fisiológica, não conheciam esse mundo aqui fora. Então esses bebês podem, com variação de temperatura, ter sintomas discretos, não tem um ronquinho nasal, um entupimento e isso não é doença. Você no máximo vai lavar o nariz do bebê com soro fisiológico e só entender os processos naturais fisiológicos. Aliás, é algo que eu faço muito aqui no canal, no perfil do Instagram, tentar explicar, entender o entendimento da normalidade para que a gente não caia em tudo, transformar em doença.